Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Galera, se vocês estiverem ouvindo o meu filho gritando aí no fundo, é porque ele está lá no meu outro quarto, ó. Ele está agitadão agora, eu estou gravando à noite, e aqui pra mim já são 11h44 da noite, e ele está a mil agora. Então, se vocês ouvirem por acaso ele chorando ou gritando aí, ele está lá no nosso quarto, lá com a minha esposa no momento, pra poder gravar esse vídeo aqui, tá? Então, por favor, não reparem. Eu vou tentar tirar aqui na gravação, mas talvez seja difícil, beleza? Com certeza. Bom, sem perder muito tempo, foi sugerido nos comentários aí as inacreditáveis conversas do Tinder. Eu estaria vendo como assim, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações. É lá no canal do Marcos Piveto, eu até sou inscrito no canal dele, mas eu não sou de acompanhar o canal dele, mas dos vídeos que eu cheguei a ver, eu vejo que ele é um rapaz bem bacana, bem simpático, e muito engraçado. Então, eu estaria vendo com vocês como é o prazer, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o amigão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Leita, já sabe o esquema espada do negão, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai morar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E o link das redes sociais está na descrição do vídeo, pra vocês me seguirem e deixar seus comentários também no Instagram, beleza? Não se perdeu muito tempo, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Salve, rapaziada! Mas eu tenho pra escola, caralho! Conchetezinha! Conchetezinha! 9,9! Começa o outfit aqui, ó! Mano, eu nunca fui bom de enxergar em ninguém, tá ligado? Nunca, na vida, mano! Nunca era bom! Mano, eu não vou! Falou o outfit da cantada, caralho! Como é que era que tu chegava? Dá ideinha, rapidão, assim, ó! E aí, quer ficar comigo? Eu não quero pra descurreca, sério! Mano, eu sou da época que as trocações de ideia eram por cartinha, tá ligado? Eu mandava um questionário pras meninas, caralho! Nas cartinhas, caralho, pra chegar, não sei o que, gente! Já beijou na boca? Sim, não! Tem afta? Sim, não! Tem carinho no dente? Sim, não! Eu tô com um dente bom de dente! Mano, eu ouvi vocês pedindo pra eu me ler Conversas do Tinder! Isso é curioso, ou? Parece ser as velas da rua da casa da minha mãe, cara! Quer ver as conversas dos outros? Pra quem não sabe o que é o Tinder, mano! É um aplicativo tipo o iFood! Por que a galera perde isso pra mim? Não é nada a ver, velho! Por que, Marcos? Por que? Será que é do que eu desenhei? A graça não é nem do que eu tô lendo, né? É um que não sabe ler, tem tanto! É! A graça... É! Caralho! 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 Eu queria poder gritar assim aqui, cara, mas só que os vizinhos fofoqueiros não deixam, aí eu fico meio com vergonha, então, né, é isso. É porque você também tá no piauí. Boa. Interessante. Ei, o cara já foi aqui, ó. Eu não quero me precipitar, não quero me precipitar. Já começou errado, já tá me precipitando. Eu não quero me precipitar, mas criei uma família, e eu, você, no The Sims, chegou o tão sonhado momento. Que nome você quer dar pro nosso filho? Que conversa louca, velho. Já foi uma vez, Otávio? Desabafar assim todo o seu sentimento pra mina. Não sei o quê, te amei. Pior que eu já fui, cara. E eu ganhei um sonoro, não. Pera vez que eu fiquei com uma menina, já me apaixonei. Já aconteceu isso aí, tá comigo. Ah, pô, peraí, pô, peraí, peraí. É a Thalia? É. Caramba, que... Enquanto você perdeu o bebê, hein? Foda, tá. Foda que foda, mano. Ai, caramba. Wesley, 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 Wesley ali em cima. Oi, e aí? Wesley. Wesley. Fala a mesma coisa que... Wellington, Wellington. Wesley, rá, 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 garra. Wesley. Depois você tá falando de putagem. Eu acho que você não tá afim de trocar ideia. Sim, eu tenho minha ideia e você tem sua ideia. A gente pode compartilhar, mas se a gente trocasse, eu perderia a minha ideia. Oxi. Nossa, profundo. Vamos viver uma ilusão juntos? Não dá pra viver uma coisa que é ilusão. Claro que dá, ó. Podemos manipular a ilusão ao nosso favor. Não. Não dá, Douglas. Pô, tô maiúto ainda, pô. Olha lá, ó. Não dá, Douglas. Porra, é ilusão. Sabe o que é ilusão? Dá desmete aí, dá desmete. Eu não tenho ganho de pau. O que procura no Tinder? Agora que te achei, não procuro mais nada. Olha o pisquinha, olha o pisquinha, olha o pisquinha. Eu vou saber. Tudo de ruim, encontrei uma pessoa só. Nossa. O cara puxou o assunto. Olha lá, boa noite. Ó, na sua descrição diz que você é romântico à moda antiga. No caso, você é mais indianista, tipo José de Alencar, ou mais fatalista, tipo Álvares de Azevedo. Que? Vamos ver se é que... Tem de nada. Eu tô ficando curioso. Álvares de Azevedo. Nome de velho, né? Ah, é romântico pra caralho, pô. De mil... De mil oitocentos e cinquenta. Dos anos de mil oitocentos e cinquenta. Essa velha antiga pra caralho, doido. Qual o nome do outro? José de Alencar. Nossa, tu já sabe, já quer, né? Então, gente, aquela conversa é tua, hein? Vamos, tia. É romântico à moda antiga, hein? É a moda de ator é qual, caralho? Ai, novinha, pode fechar? Nossa, acho que vou te denunciar aqui. Esses olhos não podem ser reais. Hum, nós. Quem foi denunciado foi ele. Adorei seu perfil. Gostou do que vindo meu? Não. Não. É rola? É rola. Caralho, velho. Quero que chega assim? Caralho. Ai, que grosseria. Quero. É bom, ó, isso aqui, ó. Ó, olá, moça. É lo lá. Acabou. Meia noite, meia. Tudo bem? Ela veio à noite 17. Boa noite. Boa noite. Ela foi na banha. Bom dia. Nossa. Aí, noite e meia, tudo bem? Onde começou? Ela perguntou, né? Tudo bem? Ela bem? Mora onde? Valinhos. Hum, perto de mim. Por quê? Porque eu moro em Campinas. Ela, Valinhos? Eu sei que você mora em Valinhos. Eu moro em Campinas. Tá? Puxa. Ele botou interrogação. É, ela é um... Aí, ele... Gente, mas que conversa retardada, Valinho? Não. Por quê? Eu também não. Achou bom começar a vender. Por quê? O bolo é uma coisa que todo mundo gosta. Às vezes pode ser uma boa ideia. Você gosta de que tipo de bolo? Por quê? Por quê? Valinho? Por que você falou Valinho? Por que você falou? Mano, cara, já pensou assim? Você pensou? Eu não sei, cara. Ai, mano. Se esse casal se junta, mano. Puts. É seu casal mais retardado do mundo. Cara, que conversa retardada, mano. Até agora você diz três palavras diferentes. Consegue mais uma? Eu sou de Valinho. E aí, Valinho, tem bolo. Só tem dois nesse abuso. Ai, caralho. Bora ver muito like nesse vídeo. Se você é novo, se inscreve no canal, mano. Se inscreve no canal principal, no canal do Busquinha que vai estar aí nos cantam aí. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Vocês são foda. Pô, já acabou. Que droga. Eu vou até que foi legal. Eu gostei. Bom, galera, é isso. Cara, mano, só tem retardado. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse react, tá bom? Eu gostei demais desse vídeo aqui. E se vocês quiserem mais, que eu trago a vídeo desse cara aqui no canal principal, eu acho que é o... Cara, esqueci o nome. Eu não lembro agora o nome do outro canal dele. Enfim, eu sei que ele tem o principal. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês gostaram, deixem nos comentários outros vídeos dele e outros canais aí. Que você fique aí com o assista. Aquilo que tiver mais like ou pedidos iguais aí do mesmo vídeo, eu estarei vendo. Com vocês, beleza? E é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem. Até a próxima. E valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os ídolos não gostam do canal do Alexandre da área? Não sei. Por quê? É porque eles gostam das patrobras. E ai, meus filhos. Eu.. E ai, meus filhos. E ai, meus filhos. E ai, meus filhos.